Dense se souber O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Ah, morei É melhor Te amo, teu bugo malvadão Vai, vai, malvadão DJ, DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O DJ dele pede vida Você acha que cê é bom? Tum, 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 tum Tum, 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 tum Patrick Muniz Já se querem Não tem, não tem, não tem, não tem Hoje fora o cais Não tava sem canais Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Seja marinera Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo O que é que é mais? Fala que envolvido que o que é essa gás Vai ter que sentar, vai ter que descartar Tícara é uma coisa que coloca na cabeça, não fala, não tem pra ir Bagulho sério, não se esqueça Balança, balança, glock, balança, balança, glock, balança, balança Bota pra cantar pra cá Balança, balança, glock, balança, glock, balança, glock, balança, glock, balança Eu dei você ver se entender Que a minha vida é só se torna tão errada Por você tem que concordar Toda a nossa hora não chega, a gente pode se beijar Net, o vídeo dançando, rainha da parada Ela impressionante, tem poder, é fada, hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá, joga, joga pra cá Fada pra hipnotizar Vou te contar o que o Toruco fez O que que a troca fez, mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigo fez dentro da casa de churro Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamos lidar Ela quer um lance escondido, romance proibindo a novinha, tá louca Se desculpe que eu sou bandida, mas joga pra puta querendo me dar Pai, calica, queda pros amiguinhos da boca Pai, calica, queda pros amiguinhos da boca Pai, calica Cada um porta um fuzil Sou soldado perigoso e cada um porta um fuzil